O hit final da Membe. Boa corrida a todos. 5, 4, 3, 2, 1. Atenção aí, valeu. Opa, temos um novo líder. Segue, Kimura Poldo, Edu, Robson e Rodrigo. Onde é o Márcio? Atenção aí pra voltar. Pode ir agora, pode ir agora. Valeu. Atenção ali no miolo. Cuidado, cuidado, Amaral. Cuidado. Vai lá, vai lá, vai lá. Um. Restando 4,50. Rodrigo. Valeu, Rodrigo. Segue, Kimura Poldo, Edu, Rodrigo e Robson. Chegando ainda, Rodrigo, vai ser o segundo colocado. Valeu, tá noito. Não, você tá em terceiro. Rodrigo, Rodrigo. Atenção, Rodrigo. Chegando, é o segundo correu. Atrás do Robson, vai ser o segundo colocado. Obrigado. Valeu, vamos lá. Bem forte. Muito forte. Chegando aí atrás do Rodrigo, é o líder. Chegando atrás do Robson, vai ser o líder também. Atenção na reta, atenção na reta. Ih, se morreu, se desligou. Vai pegar, mano. 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 Costando 3, 5,5. Atenção na reta. Atenção na reta. Chegando ali o Edu. Atenção na reta, no meio da reta, no meio da reta. Valeu. Os líderes estão na mesma volta. Kimura, Pouco, Pedro, Rodrigo e Robson. Quebrou o tempo de banco. Ah, bateu embaixo. Pouco, gosto. Que uma liderança agora. Restando 2 e 15. 15. 2 e 15. É lindo. Como você descobrir? Como você descobrir? Meu Deus. 3 Eita, valeu, já foi. O segundo é o óbvio. Atenção ali, não é centro do curvão. Valeu. Obrigado. Estamos dormindo, 10. Valeu, obrigado. O curso de ônibus. Segue, Poldo, Errara, Rodrigo, Raul, São e Kimura. Estamos 30 segundos. Abra a última volta para o ônibus. Vamos lá, pessoal. Finalizem suas voltas. Vem, Poldo, Provincieiro, terceiro hit. Não perdem mais. Final de prova.